Música Ei, onde vai dona menina? Sai a rodada e uma bolsinha Eu que trabalho o dia inteiro Ter mereci um beijo da mulher que não me vê Tem um bailado que alucina Tem uma rosa em minha sina Eu que trabalho o dia inteiro Ter mereci um terço do salário que não vem Pra essa mulher eu dou até o meu carro Viro gato e sapato Vivo o sonho de um rei Confundo casuza com o show de coxas Faço parte de outras moças que no fundo eu bem sei Que ela quer Ei, ela vai pro meu sambinha Oh, dando sai sua latinha Ei, ainda chega o mês de janeiro E eu junto meu sossego Com o amor dessa mulher Com o amor dessa mulher Ei, onde vai dona menina? Saia a rodada e uma bolsinha Eu que trabalho o dia inteiro Ter mereci um beijo da mulher que não me vê Tem um bailado que alucina Tem uma rosa em minha sina Eu que trabalho o dia inteiro Ter mereci um terço do salário que não vem Pra essa mulher eu dou até o meu carro Viro gato e sapato Vivo o sonho de um rei Confundo casuza com o show de coxas Faço parte de outras moças Que no fundo eu bem sei Que ela quer Ei, ela vai pro meu sambinha Oh, dando sai sua latinha E ainda chega o mês de janeiro E eu junto meu sossego Com o amor dessa mulher 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 Obrigado.